Música Estamos em direto do quartel do Carmo que está cercado pelos militares o capitão salgueiro Maria fez um ultimato mas as portas continuam fechadas vivem-se um grande clima de grande tensão já foram disparados alguns tiros não sabemos ao certo o que está a acontecer apesar dos avisos dos militares vamos publicar vieram para a rua ver de perto este cerco também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo adeus estamos espera estamos desieres aqui no dut